Tem um esforço grande no canal de trazer casas de vários estilos, tamanhos e até valor de metro quadrado bem diferentes uma casa da outra. Mas essencialmente são moradas, casas, apartamentos que tem boas sacadas, boas ideias, boas histórias. E o apartamento de hoje fica em Copacabana, é do Francisco Palmeiro, ele é arquiteto e adora um garimpo. Então pra quem gosta dessa mistura do antigo com o contemporâneo, vale a pena. E aí, tudo bem, Francisco? Tudo bem, e você? Eu estou curiosíssima pra conhecer o seu apartamento. Antes da gente fazer o tour, quero te contar o seguinte. Eu sou garimpeira, adoro um leilão, adoro uma feirinha e eu já vi que no teu apartamento tem muito achado. Eu vou te fazer um milhão de perguntas relacionadas a isso, porque eu sei que todo mundo tem curiosidade pra saber aonde se encontra, como que você faz a mistura de cores, de estilo, de tudo. Então, acho que esse open house vai render. Quero saber o seguinte, desde quando você mora aí? Eu tô morando há pouco tempo, recentemente, desde o ano passado, de dezembro do ano passado. E aonde você morava antes? Eu morava em Ipanema antes. E daí, você levou boa parte do acervo de Ipanema pra ir? Levei. Tudo que tem no apartamento eu já tinha. Tudo eu já tinha. Todo imobiliário eu já tinha. A única coisa que eu fiz foi um armário, armário de quarto, e uma cama, que foi uma cama sob medida. Eu quis uma cama mais alta. Mas sofá, mesa, cadeira... As cadeiras que você tá vendo aqui é aquela cadeira Bruno, sabe? Super! Que é... Eu repartinei, pintei de preto, estampei ela com tecido listrado, tá vendo? No sentido horizontal. Nunca tinha visto elas com esse sofá. Não é bacana? Lindas! Olha como ela ficou. Lindas, lindas. Agora me fala, como é que você pintou? Com pintura, tinta automotiva, né? Porque é metálico. Foi uma pintura eletrostática, preta, fosca. Eu queria um preto fosco. E essas cadeiras, ela tem uma história engraçada, eu fiz uma obra numa sala de reunião, e a cliente tirou dez cadeiras dessas. Descartou! É, descartou, assim, eu quero que você tire. Daí eu fiquei com quatro na época e dei seis, imagina. E botei cadeiras novas. Então eu tenho essas cadeiras há muito tempo que elas me acompanham. São cadeiras boas, de ferro, pesadas. Então eu mantive duas, desde aquela época dessa obra. Então, são cadeiras também garimpadas. Uma cadeira dessa é Miss Banderrô, né? Então, e é bem bacana e uma boa cadeira pra vida toda. Isso não tem preço, as cadeiras. São excelentes. Mas são também garimpadas de... De túlio, né? E é pra vocês fazerem, imagina. Eu fiquei. Agora, Francisco, me conta uma coisa. Aí no Rio, aonde que você gosta de fazer garimpo? Então, aqui no Rio tem a Rua do Lavradio, que é uma rua que tem bastante coisa legal. E tem várias lojas. Tem o shopping do antiquário também, da Copacabana, que eu gosto muito. E essas feiras, eu digo, a Feira do Troca, na Praça 15, que eu adoro. Como é que a Feira do Troca? Eu nunca fui. É uma feira que tem ali na Praça 15, perto do CCBB, do Passo Imperial, do Corredor Cultural. É uma feira que começa de manhã. Às seis da manhã, as pessoas vão pra lá e trocam mercadorias umas com as outras. Ali tem um bom lugar pra garimpar coisas bacanas, assim. Eu acho que a Feira do Lavradio ficou muito comercial. Ela já tem um bom preço, sabe? Eu acho que ficou um pouco pra turista ver. Mas eu gosto de desmilhotar e ir atrás. Uma peça super garimpada. Lindo, né? Lindo, porque eu nunca tinha visto esse formato de opalina. Porque parece que tem uma gota no meio. Ele é uma púpula do poste, que foi no bairro da Glória, do poste dos antigos da Glória. Então, o formato dele é em pé. Tá, entendi. Ele é em pé. E eu que botei ele de cabeça pra baixo e criei essa instalação de fiação e corrente preto. Mas isso foi uma peça garimpada no... No Benfica, na Rua dos Lustres. Demais! E lá na entrada, lá no hall, logo quando a gente entra, você tem dois colares... Ah, é um colar. Agora que eu tô vendo direito no reflexo. Ah, é esse aqui. Me fala dessa peça. Essa aqui é uma peça de uma artista plástica Mônica Carvalho e Klaus. Semente de Timbui. Muito legal o trabalho dela. Ela trabalha só com as peças naturais. Semente, folhas... É uma semente? E ela tem um ateli... Gente, é tão grande que eu achei que fossem bolas de cerâmica. É, parece. E é uma loucura. Então, eu fiz esse formato, assim, parece um terço, né? Parece. E ela faz também essas vassourinhas. Ah, tô vendo. Peraí, peraí. Ela faz essa vassourinha, que é de sisal. E daí, do lado, o que que é? Ah, esse símbolo do Oxóssi, do Morixá. Ah, não sabia! E a vassourinha se usa. A vassourinha dela se usa mesmo. E esse daí, ó? Pera, pera, parece. É uma mini cabacinha? É uma mini cabacinha. É uma mini cabacinha. Isso foi do desfile de escola de samba que eu participei, da fantasia. E aí, sobrou essa peça. É tão bacana, né? O trabalho de artesão, feito à mão. E aí, eu guardei essa cabacinha desse carnaval, que era da minha fantasia. Que ótimo! Olha, a vassourinha. É uma vassourinha. Mas ela é uma vassourinha que funciona mesmo, pra você limpar a casa, sabe? Olha! Ela é uma vassoura que é frutada. E ela tem várias vassouras lindas, assim. Ela faz coisas lindas. E me fala uma coisa. Essa parede que tá quebrada, você que quebrou ou já era original? Me conta como é que era o apartamento antes. Então, o apartamento original, ele era sala e dois quartos. Tá. E eu queria transformar ele num sala e quarto. Um quarto fechado mesmo, né? Abrir mais. Mas daí, quando eu fui quebrar essa parede principal que eu queria quebrar, eu vi que não dava pra quebrar, que ela era uma parede estrutural, toda de concreto. Então, o que que eu fiz? Os meus funcionários enlouquecerem, eu falei assim, tá bom, vamos quebrar, vamos quebrar o lado direito. Quebrar, tive que quebrar o concreto, fazer um reforço estrutural com calculista e pessoal de estrutura metálica. E pedi pra raspar toda a parede e deixar ela no próprio cimento aparente, né? Cimento, cimento como ele veio ao mundo. E virou essa parede aqui, assim como ela era. Que é linda. Eu lixei e passei uma resina na parede. Pra ela não ficar porosa, né? Assim, enfim, sujeira. Exatamente. E aí, ela virou um grande revestimento natural. Acho que nenhum revestimento hoje em dia é chegar num material tão próximo do concreto. Que é lindo, porque ele tem texturas e tem desenhos, manchas, né? Ele vai mudando também. Ele já mudou desde quando eu mudei pra cá. Ele vai trabalhando, né? O concreto trabalha, né? Agora, me fala uma coisa. De um lado aqui é o reforço de estrutura metálica que você fez. Sim. Tá. Isso aqui é uma chapa metálica, que é um sanduíche. Que pega de um lado e do outro e tem uma viga. Faz um L, tá vendo? Tá vendo. Um L invertido, pra eu poder abrir esse... E aqui, onde tá revestido de musgo, é um pilar de ferro, né? De aço. E eu revesti com esse revestido. E como que você fixou o musgo? Então, esse musgo, ele é um revestimento alemão que é em placa, tá? E aí, são placas retanguladas que eu cortei e colei com silicone, pra esconder a estrutura, o pilar de ferro. E fazer esse musgo vertical, pra dar essa cor e dar essa textura, que parece de verdade. É um revestimento alemão, é uma loucura. Parece que tem vida o negócio. Morando aí num apartamento que, apesar dele ter essa parede, ele é praticamente todo integrado, né? Sim. Quais são as vantagens? E eu queria saber se você acha que tem alguma desvantagem. Olha, a vantagem é porque eu tenho um espaço maior e eu consigo ter um acesso às três janelas, sabe? A claridade que o apartamento me dá, assim, eu ganhei três janelas que antes eram tudo fechado, né? Era um corredor que dava pra cá. Então, eu ganhei uma claridade pro apartamento que, isso é muito bacana, eu vejo a praia, assim, é um apartamento lateral, eu vejo a praia de Copacabana, e é um grande, como se fosse um grande loft, né? Aham. É, eu acho que a questão do espaço, de circulação, é bom. Como eu moro sozinho e tal, pra mim, não tem problema, sabe? Então, pra mim, é bacana. Não, você acha que não tem desvantagens? Não, tem desvantagens, sim. Vou falar. Eu fiz agora uma, pra você ver aqui, uma cortina, pra eu ficar mais isolado. Ah, tá bom. Eu fiz uma, um blackout, e se eu quiser me isolar, aqui... Você pode, né? Tá vendo? Aham. Eu me isolo. E aí, porque se eu quiser receber um hóspede, a pessoa pode dormir ali no sofá-cama, tem o banheiro, um lavabo, e eu tenho minha privacidade. Entendi. E tem a questão de ar-condicionado também, da perda de ar. Eu tenho dois aparelhos de ar-condicionado aqui, e que, na verdade, eu tenho que ligar os dois pra o apartamento todo ficar refrigerado, entendeu? Ah, entendi. Eu tenho uma perda de ar, assim, uma vazão, porque tudo escapa pra cozinha, que vai com prisma, que o ar todo vai sendo puxado pra lá. Então, eu, botando essa tela de blackout pra isolar, o ar-condicionado condensa mais aqui, entendeu? E no verão, no Rio de Janeiro, não dá. Eu tenho que ter um ar-condicionado central, né? É. Agora, o teu quarto, ele é enorme? Então, aqui, no meu quarto, serão dois quartos que viraram o quarto de uma sala de TV, né? Mas eu tenho uma cama aqui, que ela é virada pra todo o apartamento, que aqui eu tenho, eu vejo as três janelas, eu vejo a TV, tem um sofá em frente à cama, e aí eu vejo a sala de jantar um pouco, mas eu vejo o sofá, tá vendo? Eu tenho dois portais aqui que eu vejo na cama. O nosso grande loft, tá vendo? Sim, sim, é tudo integrado. E essa serralheria, você que desenhou? Foi, eu que desenhei. Serralheria foi a que desenhei. Eu fiz uma estrutura toda muito simples, assim, e a prateleira é toda de chapa, e a última prateleira eu botei um vidro. Ai, gente, que rede linda essa! É uma rede que eu quero a estampada, né, e ela é bacana aqui. Eu tenho duas redes, na verdade, é essa e uma de palha, de... A de palha, eu vi a foto, é maravilhosa, tá? Eu alterno, eu boto essa, que é de algodão, que é estampada, que eu gosto, e que eu fico junto com a roupa de cama, que eu... agora eu fiz toda jeans. E aí que a foto que você viu, que provavelmente ela tá com um fundo, que é um tecido africano, que é verde e rosa, que é a bufada verde. Então eu fico alternando tanto a rede quanto a roupa de cama, que eu acho que dá também uma brincadeira também, dependendo do clima, né? Você que mandou fazer essa roupa de cama jeans? Foi, eu que mandei fazer. Bem bonita também. Essa cor, que linda. Na verdade, eu tenho três jeans, né, três tons de jeans. Essa coxa era da minha avó, de crochê. Olha! Ela que fez? É, que era dela, que eu herdei de vovó. E a coxa jeans são três tipos de jeans. Na verdade, são dois, né? Esse aqui é um que já foi bem lavado e vai ficando bacana, que ele vai ficando bem estonado. Então ele vai mudando de cor, que era no tom desse aqui, pra você ver. Esse ficou, esse ficou nesse tom. Mas virou três tonalidades de jeans agora, na cama. E é gostoso jeans, né? Tem uma, é um toque gostoso ali, é bom pro verão também. É. Aí em cima, é uma prateleira de pallet? O que que é? Ou de madeira de introdução? É, isso aí eu garimpei de uma caçamba, literalmente. Copacabana, com uma amiga minha. Tinha duas peças dessas. Ela tinha uma picape, eu falei assim, vamos pegar. E aí ela pegou, eu levei pra casa, meu marceneiro lixou com uma lixa. Eu botei um espelho no fundo. Um eu botei num projeto meu, de um cliente que tem até hoje. E eram de equipamentos de elevador, peças de elevador. Ah, olha, era a embalagem. A embalagem, exatamente. Aí pegaram as peças, jogaram a embalagem fora e eu peguei esse nicho, que eu chamo de um nicho de madeira. Botei um fundo de espelho e botei minha coleção de galinha de Angola, africanas aí. Virou um grande molheiro, né? Olha, que mais. Ah, e esse banco. Me fala desse, eu achei esse banco tão diferente. Esse banco era do meu pai, ele é bem bonitinho, né? Ele tem uma base de couro, ele é antiguinho e eu herdei também do meu pai esse banquinho. Aquelas luminárias, por exemplo, eu não comprei, mas eu achei de uma obra que na demolição ia pro lixo. E eu achei ela tão bacana, essa luminária que tá aquela de cerâmica, tá vendo? Muito charmosa. E essa luminária, se não me engano, ela originalmente é de banheiro, não é? Isso, exatamente, de banheiro. Ela é de louça amarela. Ela foi pintada de verde nessa obra que foi demolida o banheiro. E eu peguei e pintei desse rosa, que se chama rosa mangueira, que se chama exatamente rosa mangueira. E aí eu achei, tenho duas, né? Essa, uma em cada ponto, assim, do apartamento. Muito legal, porque você usou ela como arandela, ficou linda. É, usei uma em cada extremidade, assim. Elas se comunicam de frente, de uma pra lá e de outra pra cá. Olha, que legal. Isso já é um super achado. Sim, isso é um achado. E de obra, que ia pro lixo e eu aproveitei. Gente, e aí é um urban jungle total, né? É, total. A gente tem várias plantas, vários vasos. A família cresceu. Eu tava viajando ontem, cheguei ontem, elas trouxeram umas plantinhas. E elas estão curtindo aqui. Mas é bacana, porque eu tento botar todos os vasos de cerâmica, pra ter uma unidade, né? Deles todos. Sabe o que eu ia te perguntar? Da porta do teu banheiro, que eu também achei bem diferente. Ah, então. Essa porta, ela é original do apartamento. Olha. Que ela, na verdade, era da porta de serviço, do quarto de serviço, do banheiro de serviço. Então eu a peguei, tirei a porta que tava aqui e botei essa. Com a veneziana, tinha esse vidrinho. E eu fiz esse detalhe aqui embaixo, com o espelho, tá vendo? Tô vendo. Eu não tava entendendo direito o que que era. Na verdade, eu pedi pro meu vidraceiro fazer essa faixa. E aí eu colei ela com uma fita do meu face ali. Eu acho que dá uma visão de ótica, assim. Que a pessoa não entende. Vem uma luz, assim, não sabe muito de onde vem. E aqui é o banheiro. Olha que lindo! É. Ele é todo num azul gris, azul. Eu fiz um lixo aqui também, né? Atrás da porta, tudo de cerâmica pra apoiar coisas. E, Francisco, me fala uma coisa. Eu nunca coloquei eucalipto no meu chuveiro. Fica mesmo com cheirinho? Fica. Se você toma um banho quente, agora eu tô tomando um banho mais frio, mais morno. Mas fica. Eu também achava que não, mas fica. Dá um super, super axé, assim. Super cheirinho bom. Ah, eu já vou colocar. Porque os meus arranjos aqui são de eucalipto. Vou colocar o dia à noite, já, no meu banho. As obras. Você tem bastante quadro, né? Tem alguma especial, alguma história especial? Tem uns trabalhos que estão bem bacanas aqui. Esse, por exemplo, foi um trabalho que um pintor francês pintou a minha avó. Ai, olha! É, e tem o Contos do Sartre. Então, teve uma exposição em cima do Contos dele. Ele pintou a minha avó. Então, esse é um trabalho muito afetivo, assim, sabe? Que tem uma importância dentro dessa história. Que teve essa exposição com os pontos e as pinturas dele. E essa pintura também que fazia parte da casa da minha avó. Que esse berrozinho, tá vendo? A pintura óleo. Ah, bonito! Aí, acho que tem essas memórias afetivas, né? De lembrança, sabe? De casa de vó, que você lembra do quadro, do papel de parede. Tudo muito grande, né? É, e aí, então, isso foi uma das peças que eu fiz. E essa escrivaninha também era da minha avó. E uma peça, quando ela faleceu, meu pai falou, O que você gostaria de ter da casa da sua avó? E eu escolhi essa escrivaninha que ficou muito tempo na casa da minha mãe. Porque eu não tinha muito lugar pra colocar. Quando eu mudei pra cá, eu vou pra você, Ana. E ela tá perfeita. É, e aí, restaurei ela toda, tá vendo? Ela fecha, olha. Olha, que linda! É, e aí, ela tem esses fustadores, que são uma boca de leão com as argolas. Então, ela é bem... É, o trabalho de machetaria. Ela é bem bonita. O que eu ia te perguntar também, que eu não tinha reparado e agora eu tô vendo, esse besouro lindo atrás de você. Ah, então, esse é um... É porque aqui tem uma coisa que você tem que ir ver, você vai descobrir o das coisas, né? Ele é de tudo de montar, tá vendo? Ele é de papel. E aí, ele é montado. Foi todo montado. Tem esse besouro e eu tenho outro, tá guardado. Mas esse eu botei aqui, esse besouro. Ela é uma mesa de um design italiano, chamada Willy Riso. E aonde você encontrou? A minha tia me deu, há muito tempo atrás, e ficou também na casa da minha mãe. E aí, ela era branca, mas ela tinha uma laca branca. Já tava toda amarelada, né? E aí, eu laquei agora também, mudando pra cá. Eu peguei algumas peças que estavam na casa da minha mãe, como a Ivaninha, a minha cristaleira. Eu peguei essa mesa também. E aí, laquei de preto. Então, eu acho ela muito bacana, porque ela representa muito bem, assim, o design italiano desse dele, né? E de uma bem... Marca bem uma época, que é bem 70 essa mesa, sabe? E ela é flutuante, tá vendo? Ela tem uma base central, e ela fica toda flutuando, assim, no chão. Eu acho ela bem bacana. Essa cadeirinha é linda também, hein? Essa é uma cadeirinha de criança. Comprei por R$100,00, você acredita? Mentira! Tem aqui, olha só que amor. Isso é uma... E dá pra sentar. É uma cadeirinha que você senta mesmo, assim, sabe? Ai, que gracinha! Mas ela é de criança. Eu achei tão bonitinho, porque eu chego, apoio mochila, bolsa, fria. Tem o cabineiro aqui, tudo de registro, tá vendo? Eu que fiz esse cabineiro. Tomei com peças de obra, tá vendo? Que saíram de obra, e eu peguei um pedaço de madeira e criei esse cabineiro. O piso, o apartamento é todo de taco, tá? E aí, eu fiz um sintético nele todo. No jardim vertical, eu fiz uma divisão de piso mais frio. Tomo mais de cinza. E eu segui com o taco pra cozinha, tá vendo? Porque, originalmente, a cozinha não era taco. Não. A cozinha era uma porta, não tinha esse portal, não era todo aberto. Era uma cerâmica, pastilha, aquela sextavada pequenininha, mas já tava toda pintada por cima. E aí, eu quis dar essa continuidade do piso, seguir pra cozinha. Segui o mesmo material com a madeira, entendeu? Mas daí, aonde que você conseguiu esse taco? Esse taco da cozinha é o que você tirou lá do jardim? Isso. Tirei do jardim e tirei do quarto de serviço, que era também taco. Aí, eu fiz uma recomposição pra essa parte da cozinha, até o lavado também, que entra na taca. Entendi, entendi. Gente, que mistura que você fez, e deu super certo aí. de cor, de textura, tapete. Esse tapete lindo que você tem na cozinha. Eu entendi também, ó, esse. E fica bom, funciona super bem aqui na cozinha, tem um tapete, vira um start, sabe? Nossa, tá lindo, lindo. Eu vi que você tem uma cristaleira que é meio art deco, é isso? Essa foi a primeira peça que eu comprei. Essa foi a minha primeira peça, quando eu tinha 25 anos, eu comprei no antifário. Essa peça é uma mesinha de boteco, que tá logo aqui. Essa peça é bem a recor. Eu tenho um carinho especial com ela. Adoro ela. Linda, 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 linda. E você teve que restaurar, porque ela tá impecável. Não, eu restaurei não. Não, só mostrei. Só mostrei com uma cera de abelha. Ah, nossa. Essa daí é uma dica boa, hein? Todo mundo que gosta de tábua, de madeira, tem que ter cera de abelha, né? Fica diferente. Fica. Fica mais bonito. E a opção do verde também foi muito acertada, né? O verde da fórmica, dos armários, né? Nossa, lindo. É, ficou bacana. E aí eu também fiz esse nicho pra guardar xícaras, tem uma iluminação direta pra cima e pra baixo, que é bacana, ilumina bem. Que é a minha área de serviço. Peraí, gente. Mas se você não faz as refeições aí, eu faria as refeições aí tranquilamente. menina, claro, é que sempre dá pra fazer. É um lugar que você chega, toma um café, fica aqui, toma café da manhã, tem esse banco aqui. Isso aqui foi uma peça que foi, uma peça de casamento, da minha mãe. Quando ela casou, ela ganhou os presentes de casamento. Você tá brincando? É um banco de ponte, primeiro ponte do Rio de Janeiro. Gente! Que dica pra mim. E ele, quando mudava o sentido da direção do ponte, ele repetia, tá vendo? Olha, fazia assim. Ah, que máximo! Aí, quando mudava o sentido, ele voltava pro outro lado. Ele funcionou até hoje. Que delícia. E essa mesa também é bonita, hein? Machetada, bonita. É, essa mesa era uma mesa de boteco, bem do Rio, assim, de bar antigo, sabe? De quatro cadeirinhas e essa mesinha pra tomar uma cerveja gelada. Bem de boteco, antigo. Essa também foi uma peça que eu comprei junto com aquela cristaleira há muito tempo atrás. Muito legal! E aqui eu faço realmente uma copinha e que, né, se chega da praia, que é Rio de Janeiro, né? Bem praia, bem verão. Toma uma chuveirada ali, que eu tenho um chuveiro aqui, tá vendo? Gente, não tinha visto isso! Um chuveiro com jardim vertical. Ele abre, aí você chega da praia, lava pé, toma uma duchona e aqui é um piso todo molhado, né? Que dá pra molhar e já ficou por aqui. Gente, que ótimo! É muito estranho! Aí, originalmente, era o banheiro do quarto de serviço. Não, aqui era o tanque. Aqui onde tem o chuveiro é exatamente aquele tanque alto com pedra de mármore, sabe? Sim! E botido. Então, eu quis transformar, falei assim, não, eu quero um chuveiro. Daí, transformei no chuveiro. E aqui, eu acho que é lavanderia aqui, era o quarto de serviço que tinha uma parede exatamente aqui que tava com o quarto de serviço. Então, eu botei abaixo e transformei tudo em lavanderia e copa, né? Ficou copa e área de serviço. Sim, amei isso daí. Nossa, Francisco, você tem verde, claro. Você tem o verde bandeira, você tem rosa na luminária, laranja na área de serviço. Tipo, aí é zero preconceito com cores, eu amei. Não, zero, zero. Uma bandeira do Atacama, dos povos do Atacama, que é super colorido. Tem esse quadro do Zé Palito que é super pintado, é super colorido. É um grafiteiro, ele é um artista plástico que ele faz grafite, ele pinta em São Paulo, tem uma entenda cega pintada por ele. Já vou ver esse carro de qualquer. Lindo. Então, na verdade, aqui foi transformado numa roupa área, né? Então, acho que tirar partido desse lugar foi legal também, você fazer uma área de serviço num lugar agradável de você ficar, né? Porque a área é sempre aquela coisa, né? Esconde tudo, né? É, branca, sem graça. É, sem graça, tipo, ah, esconde o varal. Então, eu tenho o varal de pé, que tá guardado no armário, quando lá você compra, abre esses dois aqui, que tem espaço. Porque isso funciona bem, então dá pra criar, dá pra transformar uma área num lugar agradável, bacana, dentro do apartamento, né? Francisco, o que que é atrás de você? Aqui é o lavabo. Ah, aí é o lavabo, eu não tinha visto que era o lavabo. Ah, aí tem o lavabo, que era o banheiro de serviço que eu transformei em lavabo, porque a parede também é toda de concreto, o piso de madeira segue também nele, tem o tapetinho, e eu tenho o papel de parede todo da Zara Hadid nele, que é bem bacana, tá vendo? Nossa, que lindo esse papel de parede. E essa moldura que tá aí, que tem no espelho, bem aí onde o Marcelo tá, é uma moldura que eu comprei da Praça 15 por 20 reais, que eu botei no espelho. Olha, que demais! É, aí eu botei no espelho, era um quadro, não tinha nada, e eu botei no espelho e transformei nesse espelho do lavabo. Então, isso foi uma peça bem achada, assim, paga, assim, na feira do troca. Olha, essas compras me deu um prazer em ver depois, porque você fala assim, hum, eu sei quanto que eu paguei. Não, e super valoriza, né, vira uma outra coisa, assim, vira outra história. Eu sinto que, às vezes, as pessoas têm um pouco de medo de colocar móveis de épocas e estilos distintos. E na tua casa tem tudo, né? Qual que é? Qual que é a dica que você dá para as coisas entrarem no mesmo ambiente, sabe? Elas não ficarem desconectadas? Eu acho que elas têm que conversar, né? Tem que ter uma harmonia entre as peças, né? Então, eu acho que aqui foi muito pensado, né? Eu já tinha as peças e eu fui meio que colocando dentro, né? Do apartamento. Acho que de alguma forma elas se comunicam. A mesa, se comunica com a escrivaninha aqui, com a mesa lateral que é de pinho de riga. Já com um caixote de, né? Um caixote de ferragens encontrado em uma caçamba. Eu não sei, eu acho que as coisas podem conversar, você só tem que ter uma harmonia, sabe? De equilíbrio visual, uma questão de estética e de conforto para os olhos, do bem-estar também de ver. Não tem um estilo, a minha casa não tem um estilo. Ela é moderna, ela é... Ela é uma casa que tem história, porque ela tem história de família, tem história de garimpo, história de coisas que eu garimpei, que eu ganhei, que eu ganhei de presente. Então, ela tem memória, né? É uma casa que tem vida. Eu acho que é uma casa que tem vida, sabe? Não é uma casa cenário, né? Então, é uma casa que se vive. Se tem plantas, se tem sofá, né? Mesa antiga marcada de copo, sabe essas coisas? Eu acho que isso muito vale a pena, assim. Eu acho que isso é o que conta em uma casa, né? Você tem que morar em uma casa que te acolhe, né? Que te abraça, que te dá com conforto se chegar em casa. E ter o teu ninho, né? A tua história, né? As tuas referências. Então, eu acho que aqui é um pouco disso, sabe? É um pouco de mim, né? Na verdade. Adorei. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Obrigada pelo tour. Foi muito divertido. Eu tava louca pra fazer o teu AP. Exatamente por isso. Porque não é um apartamento óbvio. Não é um apartamento que a gente olha e já reconhece o estilo. É cheio de cor. Amei. Achei muito diferente. Muito bem resolvido. É, tem os detalhes. Então, você tem que observar e aí você vai percebendo, né? O detalhe em cima da prateleira, da porta, né? Os objetos. É um apartamento de... É um apartamento que você observa as coisas, sabe? Sem ficar... Sem prestar atenção nele, né? Obrigada, gente, pelo tour, viu? Obrigado a você por ter me recebido e sucesso. Para nós. Ó. Um beijo. Tchau. Beijo grande. Tchau. 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 Tchau.